E comprar aquela blusa lá que é assim... Comprar? Ah, oi, Coringa. Oi, Coringa. Ai, já sei, você tá com fome. Não, não tô com fome agora, quer dizer, também, mas eu acabei de comer. É que eu tô em dúvida, sabe? Em dúvida em quê, Coringa? Em quem eu vou votar esse ano, eu não sei em quem eu voto esse ano. Coringa, eu ainda não voto, mas se eu fosse você, eu votava em alguém que é melhor pro meu país. É, faz sentido, mas mesmo assim eu continuo em dúvida. Você tem que estudar a proposta dos candidatos, Coringa, pra ver qual que é melhor. Alguma dúvida, Coringa? Se eu fosse você, eu não teria nenhuma dúvida. Eu votaria no meu candidato, que é a melhor coisa para a nossa comunidade. Ai, Jô, carmei, véi. O Coringa vai votar em quem ele quis. É, não fico influenciando ele não com as suas ideias, porque o Coringa pensa diferente de você, tá bom? Não sei se ele pensa diferente de mim, não, mas no caso de nós, os vilões, o voto não é muito secreto, não. Ah, não é muito secreto? Não, não, não. Como assim? Inclusive, hoje nós vamos nos reunir e dizer em quem vamos votar. Por isso que eu preciso saber em quem que eu vou votar e em quem que eu vou escolher. Eu não sei, poxa, eu tô em dúvida. Estressadinho, né, o Pint é... Eu escutei, Juca. E quem será que os vilões vão votar, então? Eu não sei, eu só sei que eu tô muito curiosa. Eu também, já que eles vão falar, então vamos descobrir em quem que eles vão votar, Bela. Juca, eu tô tão nervosa. Oi, Flo. Já conhece o nosso candidato? Tudo bem, querida? Que candidato. Aqui, ó, vote 4. Lady Joker. Lady Joker, a voz dos vilões. Vou te votar aqui, querido. Vou votar. Bom, você não vota, né, pros vilões, mas você pode fazer a minha campanha por aí. Tudo certo, tá linda, tá maravilhosa. Olha como combinou com você. É só o seu jogo. Peraí, peraí, peraí. Então, Joker, quando você tava falando de votar no seu candidato, você tava falando da Lady Joker? Claro, o que você achou que seria? É, claro, o que você achou que seria? Eu achei que vocês iam votar num presidente que a gente vai ter que votar, Bela. Ah, não, 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 não. A gente não vota nesses, não. A gente vota na eleição dos vilões. Nós estamos votando pra quem vai ser o presidente dos vilões. Ah, e você tá concorrendo. E fala suas propostas, fala suas propostas. Bom, a minha proposta é o seguinte. Bom, queridos, eu prometo, eu, a voz dos vilões, Lady Joker, que os seus filhos não vão se tornar bobões. Eu prometo reabrir a escola dos vilões e dar uma educação de dignidade para os seus filhos vilões. Nada de humanos, nada de bobões, nada de bonzinhos. É por isso que a escola fracassou. Então, senhor, que eu entendi, a sua proposta é que os vilões sejam muito malvados, não bonzinhos. Ô, Bia, você tá surda, Bia. É vilões, querida, é vilões. Somos vilões, somos malvados. Ah, eu não gostei dessa proposta, não, hein, Itchá. Ah, problema seu, você é uma das bobonas. Ah, pelo menos ela tá lá com a minha foto. É, e outra, olha, tudo pela fama, famos. Ai, prima, eu tô muito feliz que você se candidata para a presidente dos vilões. Você vai ser a melhor de todas e eu tenho certeza que você vai ganhar facinha daqui. Com certeza, prima, sim, sim, sim. Olha. O que é esse que é adesivo aí, você não vai votar na Lady Joker, peraí, que tá até errado. Você não vai votar na Lady Joker de jeito nenhum. Ai, gente, vocês entenderam errado. Primeiro, eu não voto em ninguém porque eu sou humana, eu vou votar nas eleições do Brasil e não nas vilões. Mas por que o adesivo da Lady Joker? Porque a Lady Joker foi intrometida e colou em... Mas então agora você vai ficar com o da Arlequina porque assim você vai fazer a propaganda dele. Peraí, rapidinho, qual é o seu lema? Novos vilões no novo tempo. Isso, é uma inclusão social para os vilões. Bom, e vai ser muito legal todos vocês fazerem uma boa campanha para mim porque os vilões agora vão ter inclusão social, eles não vão precisar ficar estrancafiados e ir lá presos na floresta proibida, eles vão ter uma casa, né, para morar com todos os humanos também e em troca não vão fazer maldades. Ai, que legal. Maldades, enfim, enfim, tá vendo aí, Coringa? E vem cá, por que que você não tá com o adesivo da Arlequina aí? Porque ele vai votar em mim, queridinha. Não tem nada. Vai, Coringa. E outra coisa, desde quando os vilões não tem uma casa, não precisa mentir, tá de fake news, tá de fake news. Fake news, os vilões tem casa na floresta. E aí, Coringa? Olha, tá de fake news. Peraí que sai, tá errado, Coringa. Ai, Coringa, tá bom? Pega isso aqui, hein? Não, é pra gente. Ai, 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 ai. Ele correu. Ai, ai, ai. Lady Joker, ele correu. Ai, ai, ai. Você precisa ir atrás dele, quer dizer, nós precisamos. Não, 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 não. Nós precisamos ir atrás dele. Não, não, não. É verdade. Vem, vamos. Ai, Coringa. Ai, gente, isso vai dar uma confusão daquelas. E agora, em quem será que o Coringa vai votar? Na irmã dele ou na namorada dele? Mas e você aí de casa? Se você fosse um vilão, você iria votar em quem? Você iria digitar 4 pra votar na Lady Joker ou digitar 1 pra votar na Arlequina? Comenta aqui nos comentários e deixa eu ir atrás dele. Bom, gente, a urna eleitoral já está aqui e vamos ver em quem os vilões vão votar. Quem não vai poder votar no seu candidato através dessa urna. E quando eles votarem, vai aparecer a palavra sim. Fui o primeiro a chegar, foi? Posso ir votar, né? Ei, mas não pode entrar com o celular na urna. Pera aí, não deixa eu ficar, encordei aqui, ó. Meu documento eleitoral é a Quering Code. Posso ir? Pode. Vou lá, hein? Pronto. E tá meu celular? E agora eu vou dizer que eu votei na Lady Joker. Jogueiro número 4, hein? Quem vai poder? Gente! Oi, birrada, tudo bem? Olha aqui a minha... Tá vendo? Eu vou votar. Pode guardar. Ai, que esposo pior por esse momento. Ninguém sabe quem é a Loura. O que vai? É claro que eu votei em mim mesma, né? É, Belinha, amor. Você reforçar pra todo mundo que passar por aqui. Que é muito importante cada um votar em alguém. Pra cumprir o seu papel de cidadão. Tem que votar. Nada de nulo. Avisa a gente do Corrinha. Tchau! Oi, Belinha. Aqui está o meu título eleitoral. Ele é digital e tal. Posso votar agora? Você não vai pegar o celular? Ah, é mesmo? Ah, vamos lá. O melhor de todos. Quantinho. Devolve. Obrigada. Agora a Lequina vai ganhar. Oi, Belinha. Oi, Belinha. Oi, Belinha. Aqui está. Não pode entrar. É, eu sei, Belinha. Chegou a hora. O meu momento. Prontinho. Já tenho o meu voto. E com certeza eu vou ganhar. Olha, Lequina. Aqui está o celular. Aqui está o celular. Aqui. Aqui. Não pode entrar com o celular, Coringa. Ah, é verdade, né? Coringa, tem que ir logo. Eu estou pensando em quem eu vou votar ainda, Lula. Já sei. Eu vou votar Lula. Coringa, é melhor você votar em um candidato que te represente e não votar Lula. Por que todo mundo fala isso, hein? Porque é verdade. Hum... Tu tá bom, hein? Com um bom sentimento, sabe, Tioca? Porque você votou em mim. Eu votei em mim. Você votou em mim. O Coringa, com certeza, votou em mim. Você acha mesmo que o Coringa votou em você? É claro. É claro que não. Ele votou na Arlequina, né? E além do mais, não é só a gente daqui que vai votar, tá bom? Os girões de todo o Brasil vão votar também. Melhor ainda, querida. Ou você se esqueceu que eu sou conhecida mundialmente? Eu sou muito famosa. Acorda. Eu também sou famoso. Os meus fãs votam nela. Você é um flopado, Tioca. Não foi assim. Não fala assim de mim. Eu tenho todo mundo sabe quem é. E você? Eu não sei vocês, mas eu agora vou assistir porque já vai sair o resultado. Eu não sou flopado não, além de Tioca. É, não. Ela tem que estar com essa voz irritante gritando o tempo todo no nosso ouvido. Nossa, interrompendo as pessoas mal educadas, né? Bora. Vai começar. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. E aí? Já saiu. Vai sair agora. Olha que dá pra ganhar. Vai. Resultado das eleições dos vilões. Ganhou por um voto. Por um voto? O Drácula. O quê? O Drácula. O Drácula. O Drácula. O Drácula. Que história é essa? A galera não sabe votar? É. E ele nem pensa nos vilões. É claro. O melhor para os vilões. É, mas ele não gostei. Não gostei. Ah, que injustiça. Que injustiça mesmo. Nós vamos embora daqui. Isso é uma vergonha. Não tem mais nada do que fazer aqui. Foi pior do que perder pra Arlequina. Viu? Sincera. É tudo pela fama. Não sei nem. É melhor a gente ir. Porque o Drácula é um vampiro. Ele pode voar até aqui. Se ele ouvir isso, ele vai ficar bravo. Ainda bem. Agora eu posso respirar. Ainda bem que nenhuma das duas ganharam. Porque senão eu ia ter que aguentar uma das duas chorando. Eu espero que elas não descubram que eu votei no Drácula. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo. E um coraçãozinho pra você.